Ô João, tu viu essa resenha da briga no jogo Brasil e Argentina pelo Sub-17? Eu vi, Chicó. O Brasil ganhou a final por 2x1, mas os argentinos parecem que ficam tudo com a pomba gira nos coros quando perdem pro Brasil. Não é não, João. Foi um fuzuê danado que não deixaram nenhum jogador do Brasil comemorar direito. Teve um que levou um bufete na cara e caiu no chão. Esses hermano freguês não tem jeito. O favoritismo da Argentina é mais fake que defunto suando. E era o nosso menino querendo comemorar e eles enchendo o saco, perturbando, querendo briga. Pois é. Só no finalzinho da confusão é que eles deram um pulinho e gritaram é campeão. E como diz o velho deitado numa rede, tomando suco de groselha. Argentino bom e argentino chorando. Ei, Laiá. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.